Eu faço umas publicações que diz o que significa tal coisa em português. Essas coisas eu já expliquei nas histórias do Instagram, sendo que as histórias desaparecem 24 horas e tem pessoas que esquecem de ver e perdem a oportunidade. Então eu coloco essa publicação para que vocês possam descobrir como uma missão, um exercício, que vocês possam descobrir o que é o significado de, eu coloquei aqui na outra, brochar, atolar, camarote, jogo de cintura também. Fala aí pessoal que está chegando, Silvana, quem mais? Benjamim, Dani, Fê, Matheu, Andy, Cláudio, Lully, Andy, Reinaldo. Fala aí pessoal como é que está, tudo beleza? Vão compartilhando aí as palavras que vocês aprenderam nessa semana, ok? Novas palavras, para que vocês possam ajudar outras pessoas também. Ernesto também. Então galera, fiz umas publicações aí também de comparação, de sua expectativa com a realidade no Brasil. de, se você no Brasil, se você falar presunto, as pessoas vão pensar que você está falando de ramon. Se você falar polvo, 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 as pessoas vão pensar que você está falando pulpo. Então você pergunta, caramba, como assim? Ou seja, porque a pronúncia, ou seja, não é a mesma, polvo e pulpo não é a mesma, mas é o mais próximo. Se um brasileiro que não sabe espanhol escutar você falando portuñol e você falar polvo, eu vou entender polvo, polvo com pulpo, entende? Então eu vi que a galera gostou muito aí dessas publicações, com essas comparações, porque acontece toda hora, ok? E aí continua aparecendo mais e mais palavras. Eu lembro exatamente o dia que eu aprendi essa palavra presunto. Eu estava no restaurante, almoçando, eu não vejo jornal, notícias e tal, essas coisas, mas às vezes você está no restaurante e está lá passando. Eu estava lá passando, as letrinhas lá, e eu olhando, e apareceu presunto, foi não sei quem, não sei quem. E aí eu, presunto, o que é isso? Eu perguntei o que era presunto e me falaram que era suspechoso. E eu falei, você sabe que presunto em português é jamón. Ah, é sério, caramba, que estranho. Ou osso. Vamos lá, osso. A gente vai entender? Hueso. Osso? Hueso. Ah, urso. Entende? Ou seja, é uma pequena diferença aí, ok? Palavra nova, o pessoal está compartilhando aí palavra nova, faminta. Faminta é o quê? Você está com muita fome, você está faminto, ok? Estou com muita fome. Nossa senhora. Vamos ver aqui, mais, mais galera. O pessoal entrando aí. Façam perguntas também, ok? Palavras que são falsos amigos. Eu estou aqui para responder, ajudar no que for possível, ok? Outra também aqui, que eu coloquei hoje, dedurar uma pessoa, é você denunciar alguém, ok? Você dedurou, é tipo, dedurar, foi ele, foi ele que fez isso aqui. Entendeu? Você está dedurando. Ok, Agus falou aí, ancho, é também. Ancho que é tipo, largo, né, em português. Não, não, não. Ah, caramba, agora eu confundi, pera aí. Agora eu estou enrolado que eu estava fazendo o material justamente com isso hoje. Ancho é largo, é tipo, ok. Esse telefone aqui não é largo, né? Ou seja, ele é fino, não é largo. Mas, se eu colocar isso aqui, é claro, é muito mais largo, né? Olha a diferença da largura. Então, esse é um pequeno detalhe que a gente tem em português, porque o pessoal se enrola muito. Largo, ancho, né? Essa já confunde muito. Escova. Ah, Snyder! Fala aí, cara, belezinha? Saudades das reuniões do Zoom. É verdade, né? Eu vou fazer outra reunião com a galera para a gente praticar. Foi muito bom as últimas que a gente fez. Muito da hora. O Nutrinati, o que significa estar no Catar? Está no Catar? Não sei, eu nunca vi isso. Não conheço. Ainda não. Talvez tenha coisa nova aí. Ah, ok. Lago, longo, né? Uma coisa que é muito... Um filme que é muito longo. O Senhor dos Anéis. Sei lá, tipo, quatro horas de filme. É um filme muito longo, né? Tipo, distante, longo. Isso é uma dúvida bem comum que a galera tem. A outra coisa que eu coloquei aqui para vocês foi o quê? Deixa eu mostrar aqui. Que farelo, né? Isso aqui é o farelo. Quando você come e a comida cai, cai os pedacinhos da sua boca. Você está comendo e a comida está caindo, ok? Esse aí está o farelo. Eu falo aí, coloca aí alguma coisa na mesa, porque senão vai sujar, vai estar caindo o farelo na mesa, ok? E seguir a risca as coisas. Quando você segue a risca é quando você faz no pé da letra. Você tem que seguir a dieta a risca, ok? Não pode se desviar. Tem que seguir a risca, ok? Anne perguntou. Está bom dizer saudações como saludos? Em espanhol se usa muito saludos. Saluz, hola, salud, salud. Em português a gente manda mais lembranças. Saluz para fulanito. Ah, manda lembranças para fulanito, para fulano, né? Aqui fala fulanito no Brasil é fulano, ok? Ok, detalhes. Felipe, você pode explicar o que é a expressão prego? Se esse prego for o que eu estou pensando, você está no Nordeste? Você escutou isso aonde? Mosqueira, Gabi, você escutou isso aonde? Prego. Porque eu conheço prego das antigas, no tempo que eu estava num colégio, que a galera falava prego como uma pessoa idiota, um bobo, um tonto. Ah, isso é um prego, isso é um idiota, estúpido. Ok? No, Kelsey. Fala aí, Kelsey, da Colômbia. Belezinha? Ah, Kelsey aqui, está com o seu presentinho aqui, viu? Eu ainda estou usando. Ok, você pode me explicar a seguinte expressão. No quesito golpe perfeito. No quesito, na questão, golpe perfeito, tem mais contexto nisso aí? Porque a gente fala muito nesse quesito, como nesse quesito, nesse tema, nesse assunto. É tanto que nas provas, quando você vai fazer uma prova em português, você tem os quesitos, que são as... Que é muito estranho falar isso. Quesito, quesito. São as perguntas, são os quesitos, são os quesitos. Então, nesse quesito, assim, nessa pergunta, tal coisa. Então, pode ser... Eu não sei qual é o contexto completo aí, Kelsey, mas a expressão, no quesito golpe perfeito, eu não sei, tipo, tem um pouquinho mais de detalhe aí. No Trinati. Hoje eu estava assistindo a TV e escutei rebolar no mato. O que é? Qual era o contexto? Ou seja, rebolar no mato, rebolar é você mexer a bunda, né? Você está mexendo, assim. Mas, no mato, é quando você está no meio da... Não na selva, assim. No meio do mato, você está... Em um lugar que não tem muita construção. Está no meio do mato, assim. Está, tipo, metido por aí, escondido. Rebolando no meio do mato. Rebolar no mato. Nossa. Deixa eu ver mais aqui. Mais. Ok. Reinaldo, correto, ok? Prego realmente é clau. Clau. Mas tem a expressão também, ok? Uma pessoa prego. Você é de qual parte do Brasil? Sou do Nordeste do Brasil, Paraíba. Pergunta técnica. Quem está perguntando aqui? Olha, pergunta técnica. Que é essa? Mariana. Zaga? Ah, zaga de futebol? De zagueiro? Eu jogo na zaga como zagueiro? Será que é isso? Futebol? Qual é a palavra para dizer? Mal cheiro nas axilas. Suvaqueira, ok? Está fedorento. Fed. Suvaqueira. Eu fiz um vídeo sobre isso, ok? Explicando situações incômodas em português. Tipo, quando uma pessoa está conversando com você e tem um presentinho aí dentro do nariz. Aí você fica, eu falo, eu não falo. Se eu não falar, eu não seria um bom amigo. Mas se eu falar, vai ser uma situação incômoda. Então, como é que você fala, né? Ok, vamos lá. Mas... Buenos Aires. Quem é? Moje, Alejandra. Fala aí, Suzana Machado. Beijos desde o Rio de Janeiro. Aí, beijos desde a Colômbia. Medellín. Ok. Beautiful, beautiful flower. 2025. Filipe, como se diz algo está estranho? Raro. Ah, algo está estranho. Algo está esquisito também. Algo está estranho. Algo está esquisito. Não sei. Esse negócio está muito estranho aí. Não está dentro do normal. Leonardo. Olá, Filipe. Estou aprendendo português com você. Beleza. Valeu, cara. Quem mais? Quem mais? Mais perguntas aí, galera? Não fale. Vou pegar meu caderno de sênia. A língua portuguesa é muito linda. Ok, falando de língua portuguesa. Eu realmente acho que português é muito bacana. Quando eu escuto uma mulher cantando em português, é muito, sabe? Tipo, confortante. Você escuta essas músicas assim. Um reggae também, sabe? É tipo, tem um som muito agradável. Você conversar em português é um som muito agradável. É um bacana. Eu, ok. A Gabi está falando que eu ouviu no Nordeste, né? A expressão prego e cachorro louco. Prego é estúpido, é idiota. Isso é um prego. Idiota. Ok. Scorpio 9107. Você colocou aí. Esquisito igual estranho. A gente tem uma expressão em português também que você pode usar. Que é... Tipo, aqui na rua que eu moro aqui, geralmente não está esquisito. Geralmente tem muitos carros passando, tem muito movimento. Então você também pode falar que uma rua está esquisita. Ok. Não vá por aí nessa rua não, que é muito esquisita. É uma rua esquisita. Não quer dizer que é perigosa. Ok. Não é que a rua é muito perigosa. Não, não é que... Estou arrotando aqui, né? Esse é o bom de fazer ao vivo. O detalhe é que esquisito não é necessariamente perigoso. É simplesmente... Não tem ninguém. Está esquisito. Cheguei no restaurante e estava muito esquisito. Não tinha ninguém. Estava um mosqueiro também, a gente fala. Só tinha mosca. Ok. Vamos lá. Mais perguntas, galera. Obi-Wan Janobi. Uma meleca. Isso aí. Ok. Diferença, Gustavo Maso. Qual é a diferença entre curto e cumprido? Toda. Curto. Cumprido. Comprido, na verdade. Ok? Comprido. Porque você tem cumprido, de cumprir com alguma coisa, você tem algo cumprido, de cumprimento. Ok? Então é diferente. Smile Violin. Oi, da Arizona, Estados Unidos. Fala aí. Beleza. Valeu, galera aí que está sintonizando, perguntando, participando. Quanto mais vocês perguntam, mais vocês aprendem. Ok? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Nas aulas particulares que eu dava, que faz um tempo que eu estou sendo a aula particular, mas eu sempre fazia todo o possível para que as pessoas participassem, porque é uma vantagem para todo mundo. Então quanto mais vocês participam, mais as pessoas aprendem. Ok? Smile. Quantos anos você demorou para aprender português? Sei lá, uns dois anos. Eu sou brasileiro, ok? O pessoal pensa que eu sou colombiano. Porque eu só falo da Colômbia. Aí pensa que eu moro na Colômbia, sou colombiano. A música brasileira é melhor. É bacana. Calfreo. Jenny, não estou conseguindo escutar. Verifica aí o teu volume. Se está mudo o celular. Eu quero saber o uso da palavra mesmo. Sambrano, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, ok? Tem muitas coisas que eu já expliquei nos vídeos. E vocês podem procurar no YouTube. Isso é digitar lá, acessar o canal e digitar. O que vocês querem. Para ver se encontram. Smile. Smile está toda participativa aqui. Qual é a sua palavra favorita em português e espanhol? Bom, em português, beleza. Porque aí já é clássica. Em espanhol... Chevere. Muito chevere. Eu quero chevere. Eu quero chevere. Acho que é chevere, eu acho. Pensando assim rápido, acho que é chevere. Ah, ok. Oscar. Boa pergunta, cara. Gostei muito dessa pergunta. Oscar Javier. Oi, Felipe. A expressão dormir um bocado. Pode me explicar? Esse pode me explicar é separado, ok? Pode me explicar? O que eu quero saber é carinhão. Gisele, daqui a pouco eu respondo aqui o seu, ok? Oscar, dormir um bocado é dormir muito, ok? Eu dormi um bocado ontem. Dormi muito, muito tempo. Beleza? Romina, mosquero. Sim, é isso aí. O mosquero aí, não tem ninguém. Eu quero saber palavras carinhosas que se usam no Brasil. Ah, tem alguém apaixonado por aí, hein? Aham. Quer conquistar aí. Está em modo conquistador. Eu fiz uma publicação no Instagram sobre essas palavras, ok? Palavras de carinho para você falar aí com seu parceiro ou sua parceira. Estou procurando aqui. Cadê, cadê, cadê? Faz um tempão. Tem muita publicação no Instagram, muito conteúdo, mas tome o tempo de ver as publicações que eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas, mas muitas coisas. Aqui, achei. Olha só. Gisele Martínez. Aqui está apaixonada aí. Olha aí. Palavras de carinho em português. Para lá, para aí. Ok? São várias. Está no Instagram. Beleza? O que foi que aconteceu? Cadê? Travou. Não. Eu pensei que tinha travado aqui. Qual palavra você acha que é mais difícil pronunciar em português? Boa pergunta. Eu não tenho essa lista de palavras difíceis agora. O uso da palavra mesmo. Já fiz a explicação? Ah, ok. Selene. Felipe, quando cheguei aqui na Paraíba, o povo achou muito engraçado quando eu comecei a falar Oxente. É uma expressão muito comum na Paraíba, ok? Oxente. Eu falo Ox. Eu falo Oxente. Ox. Ox. Oxente. Olha que bom. Ox. Ox. Calma. É? Que? É bem estranho. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Valeu, galera. Está participando. Participando muito. Caramba. O que é isso aqui que está acontecendo? Espera aí. Ok. R, S, S, S. R, S, R, S, R, S. É um jeito de rir. Como KKKK. Verdade. É tipo risos. Risos. Ah, sim. Né? Ismael. Ah, ele fala muito bem. Eu falo porque eu sou brasileiro. Mas não é porque eu sou brasileiro que eu falo bem português. Você pode conhecer pessoas que são brasileiras e falam muito mal. Primeiro, você pode falar corretamente, mas você não vocaliza bem as palavras. Você não comete erros gramaticais, mas não dá para entender bem o que você fala. Uma pessoa que fala assim, que não abre a boca para falar, que não vocaliza. Então, é uma pessoa que não fala bem. Depende para o que você necessita. Se você precisa de uma pessoa para falar em público, você vai, você tende a procurar alguém que se expressa bem em público. E tem a outra coisa, de pessoas que vocalizam bem, perfeitamente, mas usam palavras gramaticalmente, falam as frases erradas. Como, é, nós vai sair, nós erramos para não ser aonde, não sei o que. Cara, está errado. Não se fala assim. Detalhes, ok? Ah, your favorite cacheada. A minha, em espanhol, é tuani. Esse tuani não é de tico. Essa palavra é muito colombiana, sim. Pura via, pau. Saludos, ticos e ticas. Ok, já enxergou, já enxergou. Já explicou a diferença Max Powerbast? Não lembro se você já explicou a diferença entre ver, olhar e enxergar. Já expliquei, eu fiz um vídeo sobre isso, ok? Mas ver é você ver alguma coisa e não necessariamente prestar atenção nisso. Você está, ah, eu estou vendo aqui, dá para ver. Olhar, você pode estar olhando para alguma coisa, mas você não focaliza bem o que você está olhando. E a outra coisa seria você enxergar, que é você ver bem, ok? Você focar. Eu estou enxergando bem, eu não preciso usar óculos, eu enxergo bem. Vamos lá, galera. É isso aí. Eu estou gostando de ver participação aí de vocês full. Vamos lá. Oi, Desarretino. Com um montão de comentário aqui. Qual, Ismael, qual gíria do Brasil você acha que é mais difícil traduzir para o espanhol? Gíria? Caramba, eu tinha uma palavra, eu tinha uma expressão que eu estava querendo saber em espanhol, mas que não... Tem que ter uma lista dessas palavras para responder essas perguntas de vocês, mas tem. Tanto espanhol para português, como português para espanhol, ok? Beleza, Carolina Acosta, qual é a ordem certa para assistir teus vídeos? Estou começando a aprender, obrigada. De nada, ok? A ordem certa é você começar pelo mini curso grátis de sete dias que está disponível na página, ok? Se você clicar no meu link, aí na bio, você vai ver mini curso grátis. Comece por aí e se você começar por aí, você vai receber todas as indicações para continuar com o idioma, ok? Seguindo a sequência. Alejandro González Lopes. Ainda não consegui entender a diferença entre E e E. E, 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 ok? E mais assim, E outra E. Eu sei que você vai falar, eu estou ouvindo a mesma coisa, mas é diferente, ok? Então, o que eu recomendo que você faça? Tem uma página que se chama forvo.com. Então, você coloca uma lista de palavras que tem circunflexo e uma lista de palavras que tem acento, ok? E você escuta várias vezes e repete em voz alta. Você pode se gravar também Pra prestar atenção Como é que tá a sua pronúncia Vamos lá Mais Valeu, Ismael Vou jantar agora, última pergunta Quantos anos você demorou pra aprender espanhol? Eu ainda tô aprendendo espanhol todos os dias Mas eu diria que por aí seis meses Eu sempre falo que Você sabe se você aprendeu o idioma Se você consegue comunicar Ideias, se você consegue defender Um ponto de vista Então você tá indo bem Porque é muito diferente eu Evaluar, olha só, portunhol Avaliar O seu nível de português Se eu peço pra você falar Da sua vida, tipo fale sobre É muito fácil, então Se você tem um nível básico de português Você vai falar sobre você Muito bem, porque você já falou tantas vezes Que você já sabe o vocabulário É diferente Eu sempre recomendo, se você quiser Avaliar um estudante Você primeiro pede pra ele falar Sobre o que ele mais sabe O assunto que ele mais sabe Ou seja, o que eu mais sei é isso Ok, fale sobre isso Se você falar mal Então seu nível tá muito ruim Tá muito ruim Porque nem sobre o assunto Que você mais entende Você consegue falar Então o resto tá horrível Agora se você superar Essa avaliação Se você passar do nível Ok, conseguir falar Sobre algo pessoal Sobre o que eu trabalho Ok, agora a gente começa a passar Pra outras coisas Entendeu? Mas assim Na mesma hora No começo Eu já pergunto logo Algo que você tem conhecimento Ok Como é Qual é a lenda O mito Mas não sei Como se diz Trava línguas Em português Trava línguas Ok Fala aí Vitória Ed Galera Mal e mal com ele A dúvida comum É pra todo mundo Ivete Você conhece o México? Sim, eu conheço o México Ok Estive duas semanas no México Gostei muito Muito bacana Galera Da hora Daniel Godoy Chico e chicas Chico Não é Tico Não, eu tô falando de Tico De Costa Rica Los Ticos E las Ticas Não de Ticos De Ticos Diferente Felipe, quando é que você volta na Costa Rica? Talvez Em dezembro Ok Nesse ano Talvez Ok Você gostaria de aprender outra língua? Qual? Eu comecei com francês Parei francês Depois comecei outra vez Parei Depois comecei com italiano Parei Eu comecei outra vez Parei Esse ano eu tenho que voltar com Com francês Fala aí Julio Motoya Apareceu por aqui Vanessa Como é que está? Ok Eso do avô Y avô Sopérelo O sea Usted que habla em espanhol Tiene que superar eso Por dios Uma coisa de louco Esto Uno pasa por aí Com 20 minutos Explicando Dos palavras E no Puedo Distinguir La diferencia No noto La diferencia É muito comum Ok Vamos lá Que é uma pessoa enrolada Maurício O que é uma pessoa enrolada Por exemplo Quando não responde a mensagem No whatsapp Uma pessoa enrolada É uma pessoa que não Se desenvolve em alguma coisa Ok Eu posso falar que Cara Não pergunte isso A ele Porque Ele vai responder Todo enrolado Ou seja Você não vai entender nada É quando você Pergunta Por um endereço Cara Você sabe onde é que tem Uma farmácia Por aqui Cara Não sei Então Passando aqui na rua Você vai ver Um cachorro Aqui na esquina Aí você Mantém aqui na direita Porque se você Vem lá do lado esquerdo Não dá pra você ver A coisa que tem aqui Do outro lado Lá em cima E você Cara Que é Que negócio tão enrolado Ou seja Vai direto ao ponto Então uma pessoa enrolada É assim É tipo Enrolado Não sabe Eu também posso falar Que estou enrolado Com alguma coisa Ok Caramba Eu estou enrolado Com isso Eu não sei Como é que Como é que eu faço Eu estou fazendo Um trabalho Da universidade Mas eu estou Um pouco enrolado Ok Vamos lá Mais Várias perguntas Galera Estou gostando De ver a participação De vocês Ok Valeu É isso aí Esta é a latitude Participem Vamos aprender Verdad Assim não Mas Pá Ok Oscar, Javier Felipe A pronúncia De V e B É muito Diferente Ok Ou seja Um brasileiro Nunca na vida Vai confundir Um B com um V Porque o B Soa como Bi B Bá Bô Bá Bé Bí Bó Bô E o V Como Vi Vi Vá Vé Ví Vó Vú Vá Vá Olha a diferença De vá Bá Vá Bá Entendeu Aí vamos Responder Não Para mim É a mesma Coisa É verdade Uma vida inteira Para falar A avó É verdade Juliana Da 97 Boa noite Felipe O que é Curtir Curtir É você Gostar De alguma Coisa Ok Vocês Estão Curtindo Os meus Vídeos No Instagram Estão Curtindo As publicações Todo dia Estou pensando Em coisa nova Para trazer Para vocês Ok Tem vezes Que eu estou Eu estou No restaurante Estou conversando Com o pessoal E do nada Vem uma palavra O que foi Não É que uma palavra Aqui Anota Ok Beleza Posso continuar Agora a conversa Aí depois Eu gravo o vídeo Para vocês Gravo o material Ok Vamos lá Como eu lhe digo Malo a uma pessoa Uma pessoa Má Ou um homem Mal Ok Qual é a diferença Selene Fossel Fumo E fumaça Ok Tem fumo De fumo Do tabaco Esse é o fumo Tem fumo Do verbo fumar De eu fumo Você fuma E fumaça De A fumaça Da fogueira Eu acendo a fogueira E a fumaça Pode soltar Fumaça Ou o escape Do carro Também Solta fumaça Ok Vamos lá Mais Dan Fúria Como faço Para aprender Mais vocabulário Pode me dar Uma dica Eu já gravei Vários vídeos Falando sobre isso Como aprender Vocabulário O pessoal fala Ah Felipe Eu estou fazendo Anotação Todos os dias Eu anoto tudo Eu anoto tudo Mas cara Anotar É o de menos Anotar Qualquer pessoa faz O mais difícil É você voltar E revisar o material Esse é o mais complicado Isso é o mais complicado De você fazer Porque aí você vai ter O seu caderno Cheio de anotações Que coisa maravilhosa Linda Uau Mas você não vai saber Nada Entendeu Então é preferível Que você faça Menos anotações Mas revise Mais o conteúdo Do que você ter Um montão de coisa Anotada Que não serve Para nada Entendeu Ok Vamos lá Mas aqui Para a gente terminar Últimas Perguntas Jorge Perguntei duas vezes Perguntou o que Desculpa aí Se eu não Responder Porque o pessoal Está falando 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 E vai aparecendo E vai aparecendo E não dá para ler Tudo aqui Eu estou Perguntando o que Eu fui Filipe ao vivo Ao vivo Em acordes Isso Kelsey Diferença B tem uma pronúncia Labial E V tem uma pronúncia Labirental Nunca tinha escutado Essa palavra Toda formal Vamos lá Cadeirão Me tiene hasta La corrinilla Essa eu não conheço Cadeirão Es decir Me tiene hasta La corrinilla Que Que É Esto Não sei Eles estão Significado de Eles estão Portando Eles estão Portando Como assim Portando Portando o que Portando alguma coisa Portando arma Portando Contexto Vamos lá Hernan Eu não sei a que pergunta Se refere Mas pergunte Coisa mais específica Esse tipo de pergunta Você deve pegar no Google Bem fácil Ok É verdade Hernan Tem algumas perguntas Que o pessoal Me faz Que eu falo Caramba O tempo Que vai demorar Para eu responder Você já teria visto Isso no Google Muito fácil Tem outras coisas Que são mais detalhadas E o Google Não vai explicar Então se alguém Chega para mim E fala Como se diz Caliente Português Eu falo Cara Seja Vamos se mexer Vamos procurar Aqui na internet Mas quando é um detalhe Tipo expressão Ah Felipe Você ensinou Que em português Se usa mesmo Mas eu escutei também Que falavam para outra coisa E não se encaixou Na explicação Que você deu Ah claro Ok Porque nesse caso Se utiliza Para blá 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 Ok Ok Jorge De X Quero saber O que significa Porra Porra como tal Significa Sêmen Ok Porra Se você fala Porra Você usa Sêmen Sendo que As pessoas usam Tanto Porra Porra Como Merda Carajo Que madre Que puta Porra Como Miércoles Como dizem Ok Que A última coisa Que você vai pensar Quando fala Porra É em Sêmen Você fala Porra Já é um palavrão Que O significado Original Já foi perdido Já Ok Oi Você já provou A bala de paçoca O que você acha Franco Sim Muito bom Ok Muito bom Benjamin Você tem segundo nome Não Não tenho segundo nome Ok É Felipe Açúcar Aqui na Colômbia O pessoal tem Dois Três nomes Luiz Luiz Álvaro Não sei o que Dez nomes E você nunca sabe Se chama pelo primeiro Pelo segundo Ok Vamos lá Algo difícil São rasais Eu penso em ler Ah ok Gabriela Boa Bom comentário Ok Eu penso Que ler em voz alta Ajuda muito na prática Da fonética E a fluência Realmente As vezes você se dá conta De alguns erros De pronúncia Quando você se escuta Isso acontece muito Nos áudios Que você manda Pelo Whatsapp Quando você se escuta Você Caramba Eu cometi um erro Tenho que melhorar isso Ok Na série Três por cento Dizem muitas vezes Porra Tipo porra E você vai ver Que é no sentido De merda Porra Porra Que é isso Cara Não sei o que Porra É muito brasileiro Ok Vamos lá Vamos lá Última 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 Aqui pra finalizar Papidio Elas estão pirando aqui Ou seja Estão ficando louca Estão Nossa Estão pirando Estão perdendo a cabeça Então você tem Enlouquecer Você tem Surtar Você tem Pirar Ok Você tem Endoidar Também Tem um motão Eu vou até anotar Essas aqui Pra mostrar pra vocês Depois No material É isso que eu faço Eu vou Gerando aqui O conteúdo Na hora Ok Então você tem Endoidar Você tem Pirar Tem surtar Enlouquecer Em malucar Não Então a gente tem quatro Ok Pra dizer que a pessoa Tá doida Deve ter mais Com certeza Eu vou achar mais coisinha Aqui pra colocar pra vocês Ok Então papidio Elas estão pirando Estão ficando loucas Ok Beleza Ok Pessoal Brigadão Por ver o live Aqui Eu fiz esse live Aqui bem De última hora Simplesmente liguei Aqui Conversei com vocês Quanto mais Vocês participam Melhor Essas oportunidades Aqui de estar conversando Porque todo mundo Aprende Se todo mundo Entra no live E pergunta Se você já tem As suas dúvidas Anotadas Melhor Caramba Quando o Felipe Fizer o live Eu vou mandar minha pergunta Pra ver se ele responde Entendeu E eu vou estar aqui Com todo o gosto Com todo o gosto Com todo o prazer Do mundo Pra dar a resposta Pra vocês Ok Desculpa se não deu Pra responder Todo mundo Eu faço o que dá Pra fazer E Ah ok Última aqui Eu sempre falo Última 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 Alejandro Tem alguma expressão Em português Com o mesmo sentido De dar papádia Tem Ok Significa Vacilar Você tá dando vacilo Você tá dando bobeira Também Ok Dá vacilo Dá bobeira Não dê bobeira Não dê brecha Pra que essas coisas Aconteçam Ok Eu expliquei isso aí Em uns vídeos Aí no Instagram Ok Ok Então pessoal Boa noite aí Pra vocês Aqui Daqui a pouco Eu vou dormir Os preparativos Aqui Pra Cair na cama Eu falo assim Cair na cama E dormir Roncar bem muito Beleza então Até o próximo live Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Já sabe Manda uma mensagem Pra mim aí Sugestão de vídeos Também Pra Mais material Na internet E a gente tá Em contato Ok Um abraço Valeu Calou Valeu Tchau Tchau